Voltamos agora para a nossa terceira aula de hoje, temos aí a nossa aula de história, ok? E eu trouxe aqui para vocês, ó, três pessoas que vão falar com a gente, que vocês já conhecem, ó, ó quem está aqui comigo, ó, Dona Mavé, Teu Moreira e a nossa amiga Ferdinanda, estão aqui para contar aí uma história para nós hoje, né? Então, como eles são muito amigos, eles vieram aqui hoje para estar acompanhando a PRO e contando para nós uma história da data que nós temos de comemoração de hoje, né? Hoje nós vamos falar um pouco aí, ó, Dona Mavé e Teu Moreira, nossos queridos amigos que têm estado nas aulas conosco, eles vieram aí, ó, falar um oi para vocês e falar que eles estão muito felizes de acompanhar vocês na aula de história, em geografia e, principalmente, né, Seu Moreira, né, Dona Mavé, que vocês estão muito mais atentos, estão participando, fazendo as atividades, então, ó, eles estão aí até dançando de felicidade por conta de vocês. Então, é o seguinte, nós vamos falar de um assunto que eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro, a PRO vai colocar um vídeo para vocês assistirem e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa história. Seu Moreira e a Dona Mavé tiveram até que tomar uma água, porque eles ficaram muito emocionados com essa história que a gente vai ouvir agora. E aí, depois que nós ouvirmos essa história, nós vamos trabalhar a questão da história, ok? Então, presta bastante atenção aí, a PRO vai compartilhar aí com vocês um vídeo, certo? E eu quero que vocês prestem bastante atenção na hora que nós estamos assistindo aí a esse vídeo, tá? Vamos lá, então, prestando atenção aí. O Homem que Amava Caixas E é uma vez, um homem. O Homem que Amava Caixas O Homem tinha um filho O Homem tinha um filho E o Homem amava caixas E o Homem amava caixas Caixas grandes Caixas pequenas Caixas pequenas Caixas altas Caixas redondas Todos os tipos de caixas Todos os tipos de caixas O Homem tinha dificuldade em dizer ao filho Que o amava Então, com suas caixas Ele começou a construir coisas para seu filho Ele era perito em fazer castelos E seus aviões E seus aviões sempre voavam A não ser, claro, que chovesse As caixas As caixas apareciam de repente Quando os amigos chegavam E nessas caixas Eles brincavam E brincavam E brincavam E brincavam A maioria das pessoas achava que o Homem era muito estranho Os velhos Os velhos Apontavam para ele E as velhas Olhavam zangadas para ele Seus vizinhos Seus vizinhos riam dele pelas costas Mas nada disso Preocupava o Homem Porque ele sabia que tinham encontrado uma maneira especial de compartilharem O Homem O Amor de um pelo outro O Homem O Homem que Amava Caixas Olha lá, turminha Então nós acabamos de ver aí um vídeo, né? Que chama O Homem que Amava Caixas Se nós pararmos para pensar aí, né? O que esse vídeo ele transmite para nós Nesse período em que a gente está comemorando, né? Que nesse segundo domingo de agosto agora A gente comemora o Dia dos Pais Ou, na verdade, não exatamente só o Dia dos Pais Mas o dia daquela pessoa que cuida da gente Aquela pessoa que se preocupa com a gente E que a gente considera como um pai Por quê? Se a gente pegar e for ver Você não é exatamente só o pai da gente Mas existem outras pessoas que também cuidam da gente E que oferecem o seu carinho Do jeito que eles conseguem oferecer Então eu queria saber de vocês O que que vocês entenderam, né? Por essa forma que a gente viu O Homem que Guardava Caixas Fala pra mim, Júlia, por favor O que que você entendeu aí? Bom Vou fazer tipo um resumo agora Vamos lá Nós temos aí Um homem que amava caixas E ele tinha dificuldade pra falar ao filho Que ele amava o filho Os meninos dele Achavam ele bem estranho E... Então aí, na verdade O que a gente tá vendo, né? Através desse vídeo É o quê? O que que ele tenta transmitir pra nós? O que que você acha? Eu acho que Eu acho que como ele Não se preocupa com nada Só com o filho dele Eu acho que E com as caixas É... Que não precisamos se preocupar Com as pessoas que não gostam da gente Porque se elas não gostam da gente Por que tentar fazer amizade? É... Também a gente pode ver por esse lado, né? A gente também tem que pensar dessa forma Mas a gente pensa no sentido do seguinte, né? Realmente, né? A preocupação dele Ele tentava fazer É... Demonstrar o amor dele O carinho De uma outra forma Né? Então a gente percebe por esse... Por esse vídeo Uma coisa que eu vou falar no final Depois que eu ouvir a opinião de vocês aí Vamos lá Giovanna, pode falar Ô Prô É... Eu entendi desse... Dessa história, né? Que... A gente tem que amar o próximo E também... Cuidar do próximo Mesmo que você Tenha alguns defeitos Mas você tem que Respeitar os outros Da maneira que eles são E também você tem que Ficar feliz do jeito que você é Exatamente Excelente Excelente colocação, Gi É exatamente isso Parabéns Luísa Fala pra Prô O que você entendeu aí? No... Que mensagem, né? Que você consegue... Eu entendi que... O moço tinha dificuldade de falar pro filho que amava Então é por isso que ele tinha muita de... Ele tinha muita dific... Ai, eu falei isso... Ai... Eu já tô doida Tô doida Tô doida Já na cabeça De tanto... Tô de tanta história Já Que maravilha Mas é sempre bom, né? As histórias são sempre bem-vindas O homem tinha dificuldade de falar pra... O filho que ele amava Então ele fazia um presente Ele fazia presentes com os cachos que eles encontravam E daí... É... Daí ele construía as coisas pro filho dele Isso é uma transformação de amor Isso, exatamente Perfeito também É um ato de amor Isso mesmo Certinho, Lu Muito bom Isso Oi, peraí Liga de novo o celular Desculpa pra bater o dedo errado aqui Pode falar Desculpa o seu lado errado, tá? Não tem problema O importante é a sua participação, Lu Você tá indo muito bem Tô muito orgulhosa de você, viu? Vamos lá então Vamos seguindo aqui todo mundo A Luísa já falou Melissa Espíndola e você O que você tem pra falar pra nós? Vamos lá, turminha Eu quero ouvir a opinião de todo mundo, hein? Oi, Mê Vamos lá Julinha, fala pra nós O que você entendeu aí, Ju? Eu entendi Que o pai Ele mostrava uma forma diferente de amar Ótimo É isso mesmo Ele mostrava uma forma perfeita Era essa conclusão que eu gostaria que vocês chegassem Uma forma diferente de amar, né? O amor O amor Como a Pro falou na aula de arte pra vocês O amor não é algo que ele vem pro outro Cada um ama de um jeito Não significa que um ame menos Ou ame mais do que o outro Cada um tem o que você falou Uma forma diferente de amar É isso mesmo Luísa já falou Melissa Espíndola e ainda não te ouvi Parabéns, Julinha É isso mesmo Obrigada Gustavo O que você entendeu aí? Qual a mensagem que você pega aí desse vídeo que nós assistimos? Gustavo Gustavo Vamos lá, Gustavo Se apresente nessa aula, Gustavo Vamos lá Pronto O que eu entendi foi que ele tinha vergonha de falar pro filho que ele amava ele Aí ele fazia presente pro filho Isso, exatamente, tá certinho Muito boa essa colocação, Gustavo Certinho É isso aí Vamos lá Benjamin Vê se agora você consegue me ouvir Fala aí pra Pro O que você entendeu aí nesse vídeo que nós assistimos? O Benjamin não me ouve Vamos lá Laurinha O Benjamin não me ouviu E você? O que você entendeu? Fala pra nós E também o homem tinha dificuldade de falar pro filho que ele amava e que ele começava a fazer presente para demonstrar o amor que ele tinha pelo filho Ótimo Ótimo, isso mesmo Certinho, Laura Muito bom Luiz E você, Luiz Felipe Carvalhais? Fala pra Pro 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 Eu entendi desse desenho que você colocou pra gente ver Eu entendi que eu senti um pouco de dó só dos velhos e das velhas ficarem apontando pra ele, ficarem olhando bravos com ele E eu também, eu vi que ele fazia coisas só para o filho se divertir, ele fazer algo pra ele e o filho fazer eles brincarem, se divertirem, mas ele tinha medo de falar que ia amar ele Exatamente Exatamente, tinha medo de demonstrar o amor, né? Muitas vezes as pessoas... E ele fez o amor com as caixas que ele tinha Exatamente E deixou, e fez várias coisas que até os amigos dele brincavam com as caixas Isso, isso mesmo, certinho Parabéns, viu? Foi isso que eu entendi Ótimo, muito bom, Lu Parabéns Obrigada Por que você consegue ouvir a Pro agora? Beijo, Jamim Tudo bem, ok? Bom, aqui eu entendi a história Que o homem não tinha dificuldade para amar o filho dele Aí, conforme foi, ele ama mais as caixas do que o filho dele Aí eles ficam procurando A gente chamava dele, procurando Ele achou Aí ele começou a construir as coisas Com as caixas Que ele selecionava A gente construía com as caixas Aí depois Todos usavam o homem E eles estranham Porque ele encontrou Um jeito diferente E estranho de amar o dele Aí todo mundo achava isso Porque achava que aquele livro era errado Mas a verdade é certo Existem várias formas de amar A pessoa Exatamente, não existe Nenhuma fórmula pronta É isso mesmo Parabéns, gente O que você disse pra nós A respeito? Mar? Foi isso que a gente disse Pode falar Tá ótimo, Ben Pode falar, Maite Ele tinha uma forma diferente De amar reciclando as coisas É, ele reciclava as coisas Como uma forma realmente De amar E de ver como que ele podia lidar Com essa situação do amor Muito bom Ótimo Luizinho, fala pra nós O que você entendeu? Entendi que o homem tinha um jeito Diferente de amar Isso, exatamente E você acha legal E você acha legal que as pessoas Tenham cada um um jeito de amar? Que não tenha nada pronto? O que você acha? Acho legal É legal Não tem vídeo Ah, não tem vídeo Tá, então Então, assim Um pouquinho pra mim Talvez eu consiga fazer uma parte Pois, entendi Você consegue me explicar Só um pedacinho? Então, ó O vídeo é o seguinte Nós vimos um vídeo que chama O homem que amava caixas E esse homem Ele tinha um probleminha Uma dificuldade A dificuldade dele É que ele não sabia demonstrar O amor que ele sentia Pelas pessoas Em especial Pelo filho Ele tinha muita vergonha De falar pro filho O quanto que ele amava E pra mostrar o amor Que ele tinha Ele transformava caixas De vários tamanhos Que ele encontrava Em objetos Pra que ele brincasse Como o filho E estivesse por perto Então, o que nós estamos falando É o seguinte Que as pessoas Elas não têm a mesma forma de amar Você ama de um jeito Eu amo de outro O amor Ele não vem com uma forma Uma receita Olha, para amar Você tem que fazer isso Isso e isso Cada um Ama de uma forma Cada um reage a uma forma Com relação ao amor Então, o que nós estamos falando hoje Aproveitando, né O tema dessa semana Que a gente trabalha A questão do pai De quem cuida da gente Como a Pro falou pra você Lá no bate-papo Não só do pai Mas aquela pessoa Que tá ali Pra suprir a ausência Muitas vezes E pra tratar da gente Então, o que acontece Cada um ama de um jeito Só que ama Da forma como acha mais certo Da forma que acha Que tá sendo válido Aquela forma de amor Né? Então, é isso que a gente Trabalhou nesse vídeo, Gi Tá bom? Obrigada A Julia já mostrou ali O desenho que ela fez Muito bem A pessoa que cuida de mim Ao invés do meu pai Hã? A pessoa que cuida de mim Ah, então Quando a Pro escreveu Agora eu vou tornar pública E deixa eu achar você Que você sumiu aqui da tela Giovanni Peraí Cadê você, Giovanni? Opa, tá aqui Muito bem Olha, a pessoa que cuida De você Tá aí perto, não tá? Tá, tá aqui do meu lado Então, por isso que a Pro Eu até peço licença Quando eu fiz os cartões E fui trabalhar A questão do dia dos pais A Pro sabe de toda a história Então, eu me senti na obrigação De fazer um cartão Para uma mãe Para uma mãe Que também é pai Por isso que eu fiz o cartão Então, em homenagem a ela mesmo Que teve que assumir Esses dois papéis E que eu tenho certeza Que tá fazendo muito bem Então, pode... Obrigada, Pro Obrigada pelo carinho, viu? Não, eu penso nisso Eu pensei, viu, Vanda? Pode ter certeza Obrigada Eu falei que merece essa homenagem, né? Porque a gente Nos desvios de caminho Aí a gente acaba tendo que Pensar nisso Então, eu penso com muito carinho Porque a gente sabe O que não é importante É uma data que não dá Para deixar de ser trabalhada Mas a gente também tem que pensar Nessas pessoas que Precisam trabalhar a data E que tem uma pessoa Tão especial Do nosso lado Foi o que eu escrevi para ele Não para substituir Mas para tentar Suprir um pouquinho A falta que faz Viu? Então, recebe Todo o meu carinho Aí nessa pequena homenagem Tá bom? Olha lá, então Vamos lá Continuando aí Vamos nos recuperar Giovana, pode falar Ô, Pro Teve uma vez Que E você falou agora Para o Giovanni Que teve uma vez Que A gente estava assistindo Lá na Metropolitana Que tem uma história Que eles contam Aí falou Aí a mulher falou assim É, mas Nenhum amor Tem o seu jeito próprio Porque ela se sentia Que queria que o marido Fosse embora Mas não terminasse Entendeu? Aí ela É, a gente tem Tem várias formas de amar É o que a Tô falou Para vocês A gente não pode falar assim Ah, minha mãe não me ama Meu pai não me ama Minha avó não me ama Por quê? Cada pessoa É de um jeito E ela expressa o amor De uma forma Vou até compartilhar com vocês Uma questão Quando a gente fala de amor As minhas Minhas avós Eu sempre morei No mesmo quintal Do que ela E o que que acontecia A mãe do meu pai É uma pessoa Extremamente carinhosa Ela é de beijar De abraçar De fazer carinho E tudo mais A mãe da minha mãe Ela já não é tão Carinhosa A gente fala Cinestética A minha avó Por parte de mãe Ela não era de beijar Não era de abraçar Ela não era de ficar Falando toda hora Mas era uma pessoa Que quando você Precisasse de qualquer coisa Ela era a primeira A gente estar te ajudando Então o que acontece Ela tinha Uma forma diferente De amar O que não significa Que ela não era amorosa Mas ela tinha um jeito E a gente começou A respeitar o jeito dela Então a gente nunca pode Duvidar do amor Das pessoas por nós Não é porque a pessoa Não fica falando sempre Eu te amo Você é importante Ela não ame Ninguém está dentro Do coração De outra pessoa Então a gente tem que Aprender com as pessoas E como falaram aí Respeitar Todas as formas Que as pessoas Têm de amar Umas às outras Entendeu? Vamos lá Quem não falou A Rafa Trufelli E você? O que você diz A respeito desse vídeo Que a gente acabou de ver? O que você falou? Oi, pode falar O que você falou? O que você falou? Eu dei uma travadinha Eu disse O que você entendeu Desse vídeo Que nós acabamos de assistir? Que o pai Daquele garoto Ele era viciado Em caixa Mas ele também Amava o garoto Então ele sempre Fazia coisa De papelão De caixa Pra dizer Que ia amar ele Isso Isso mesmo A forma como Ele demonstrava O amor É criando Objetos Criando coisas Que ele pudesse Estar se aproximando Do filho Foi dessa forma Que ele encontrou A melhor maneira De mostrar O que ele sentia De mostrar Essa forma De amor Para o Filhinho dele Vamos ver Aquele Obrigada Viu Rafa? Claro Brenda Fala pra Truf O que você entendeu O que você entendeu Desse vídeo Que nós assistimos O que eu entendi Que a maneira De ele ficar Mais confortável Foi no final Que é o amor Que a aparência Se imagina Se um Esse tipo Eu Tivesse Esse sinal Tivesse um monte De erro Como você Ia me achar Ia ser uma coisa Esquisita Porque a gente Já conhece Cada um É diferente Cada um Deveria respeitar Como um é É isso E tipo Você pensa Como a pessoa É Se você Ai, esqueci Não, é uma coisa Essa daí Realmente É a questão Da lógica Por exemplo Se a gente Fosse Como a gente Já falou Em sala de aula Imagina Se todos Agissem Da mesma Forma Pensassem Da mesma Forma E a que graça E a gente Evita E você Você ia sentir Em falta Eu ia sentir Em falta Do novo Da novidade De conhecer Coisas novas É exatamente É isso Muito obrigada Viu Vamos ver Quem não falou Aqui ainda Espera lá Deixa pra eu procurar A turminha Que já falou Espera um pouquinho João Vitor Fala pra nós O que você Entendeu Vamos lá O que eu entrei Sobre a história É que eu queria Ser Algum parente Desse homem Porque É tão legal Porque ele faz Um monte de coisa Com caixa E deu dó Que os vizinhos Por trás dele Olhando o que ele Tava fazendo E dando risada Ai Ai Vontade De matar Esses vizinhos Se eu Se eu Vêsse Fazendo isso Comigo Eu já Chegava Na hora É isso Mesmo Mas ai Você tem Uma forma Diferente Né É A minha Forma de Amar É assim As pessoas As pessoas Que eu não gosto É igual Minha prima Ela É porque Eu desobedeço Ela de vez em quando Ai ela me bate Mas não é porque Ela não gosta De mim Ela me ama Só que é porque De vez em quando Eu desobedeço Eu tenho Ah Então Mas ai é que Tá Não é a questão A gente Com a minha mãe também Que foi Seu A minha mãe Que acompanhou Desde lá De 2012 Quando não tinha Nem ano ainda Agora que eu tô Com oito anos Olha ai Exatamente Então nós temos Que respeitar tudo Todas as formas Que o senhor Que a gente Amar É isso mesmo Tá Muito bom Isso Certinho João Muito obrigada Viu Dizem o seu áudio Oi Ana Júlia Fala pra nós O que você entendeu Turminha calma Que eu já vou chegar em vocês Quem não falou ainda Pera um pouquinho só Pô Pro Eu entendi dele Que ele tem uma forma Muito legal De amar as pessoas Uma forma diferente Né É É isso mesmo Certinho Ana Ô Pro Fala Qual foi Na sua última aula De história De geografia A nossa última aula De história De geografia Foi na quarta-feira Foi na quarta-feira Tá Obrigada Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Maí Te Giovana Brenda Rafa Luizinho Já falou Mel também Já falou Vamos ver aqui Mel Você O que você achou Da história Peraí Vamos lá Fala pra Pro O que você achou Dessa história Eu achei Eu achei Que ele tem Um jeito Diferente De amar Bem Diferente Né Bem Diferente É Bem É um jeito Diferente É o jeito Dele De amar Isso Eu achei Que esse homem Era um pouco Parecido comigo Porque toda caixa Que eu vejo Já Para fazer Alguma coisa Tá vendo Nossa Esse dente Ficou com o homem Da história Isso aí Muito bom Legal Gostei Viu Dona criativa Das caixas Muito bom E aí Dona Opa E aí Dona Ana Clara O que você diz A respeito Desse vídeo Fala pra Pro Eu não vi Esse vídeo Mas eu posso Recomendar Coisas do amor Isso Então fale Pra nós Do amor Você que é Toda amorosa Os coraçõezinhos Explodem Aí Dessa cabecinha Fala pra Pro Do amor Então O que você Tem pra falar Do amor Eu queria Falar Do amor Que Eu ouvi As pessoas Falando Que ele Tinha um amor Diferente Que ele Fazia cachos Eu acho Que ele Era tímido É A timidez Também impedem Às vezes As pessoas De demonstrar Porque a pessoa Fica pensando Assim Será que Ele vai entender A minha forma De amar Ele não vai Achar Esquivido Não vai Achar Estranho Então É realmente Nós também Temos que dar Abertura Para as pessoas Demonstrarem Com amor Tem gente Que não gosta De beijo De abraço De carinho Mas se você For até a pessoa Para dar um beijo Dar um abraço Ela vai aceitar E com o tempo Ela pode até vir De mostrar E mostrar Essas coisas Então a gente Tem que mostrar Demonstrar As coisas Que a gente Sente É isso mesmo Porque o meu amor É muito diferente Do que o dele Olha Com certeza Disse eu não tenho dúvida É isso mesmo Muito bom Obrigada Viu por falar Leonardo Fala para a Prão O que você achou O Prão O Prão É assim Que ele Tinha uma Forma Diferente De Amar o filho Isso Exatamente Ele tinha uma forma De Uma forma De alegrar o filho Isso Isso mesmo Certinho É essa parte Mesmo Que a gente Tem que Verificar Essa forma Diferente De ele amar Certinho Isso aí Léo Oi Davi Fala para a Prão O que você achou Aí Davi O Prão Eu achei Tipo Muito diferente Bem diferente Eu Eu Não concordo Muito com o João Vitor Que ele falou Que Matava Os Os Lá A gente Tem que A gente tem que Resolver tudo Na conversa Ó Ó Uma salva de palmas Para você Exatamente Na conversa Muito bom Eu Sabe o que eu acho Eu acho Que a minha mãe Eu acho que ela daria Uma boa professora De sócio emocional Olha aí Tava Um veste Na carreira Vem a ser Nossa amiga De profissão É isso aí Muito bom Porque ela tem Todo um jeito Para lidar Com as situações É isso né É Muito bom É isso aí Parabéns Melissa Adela E você O que que fala Para nós A respeito do vídeo Ah Eu entendi Que A gente não deve Ligar Para o que as pessoas Falam Ótimo Exatamente Tem que Seguir Os nossos Corações Aí né Isso mesmo Muito bom Ótimo Gostei Cadê o seu Moreira O seu Moreira Daqui a pouco Aparece João Trava o seu áudio Que eu estou falando Com os outros amigos Ainda Daqui a pouco Eu volto em você Enzo Fala para a Pro O que que você achou Do vídeo Enzo É Tá Enzo Tá aberto É isso lá O que que eu fiz O seu Sua câmera Não está aparecendo Enzo Ó Ó a câmera Aqui ó Sim Opa Agora sim Estou te vendo E você O que que você achou Do jeito que esse Papai aí Amo ao filho dele Você achou bacana Aquele do papelão Aquele do papelão Não Isso Do papelão Isso mesmo Ah Aquele 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 De verdade Eu quero saber O que você acha De verdade Isso mesmo O que que você acha De verdade Pode ser sincera Aí com a Pro Vamos lá Eu achei Que ele voasse Até o céu Olha só Tá vendo Só Sabe o que que eu acho Que ele mostrou Fazendo aquele avião Do filho Que o amor Ele ó É do tamanho Do universo Chega lá no céu O tamanho do amor Daquele papai Você concorda? Eu Eu ia ver alguém Voando lá em cima Que máximo Isso mesmo Isso mesmo Muito bom Gostei da sua opinião Viu? Tô com saudade Amor Olá Lívia Fala pra nós O que você achou Ainda Acho que dá tempo De todos falarem Ainda nessa aula Fala pra Prolin É tia Eu gostei muito Do Do monstro de papelão Porque tipo Como ele tinha vergonha De demonstrar O amor dele E o carinho Aí ele fez a forma De fazer coisas Pra ele Pro filho dele Se divertir Pra mostrar Pra dedicar O amor Pro filho dele Muito bom É isso mesmo Lívia Parabéns aí Pela sua opinião Deixa eu ver Roberto Tá aí Pra poder dar Sua opinião Roberto Não apareceu Ali Vamos ver aqui Isabela Fala pra Pro E você O que você achou? Pronto? Oi Tô te ouvindo? Pronto Pode falar Então Então Eu vou fazer aqui Um resumo Do amor É Fala pra Pro Então Vamos lá Tem várias formas de amar Tem a forma Assim Beijando Abraçando Dando carinho E tudo Mas Não quer dizer Por exemplo Eu amo você Mas eu não quero falar Mas eu Eu gosto de você Eu tenho carinho de você Entendeu? Aí Eu tô Por exemplo Eu faço Uma carta Pra você Aí Eu dou essa carta Pra você Essa é a minha forma De amar Você tem outra Forma de amar Então O amor Nasce pronto Pra gente A gente tem Conquistar A pessoa Conquistar Assim que eu falo Conquistar Assim A pessoa De amar Entendeu? É as atitudes Que a gente tem Ok? É Isso que eu queria Muito bom Olha Parabéns Gostei Gostei muito Do que você falou Isa Parabéns Isabel Fala pra Prô O que você achou Aí O que você achou Do vídeo É Bem legal E também Ele construía Castelos Avião Avião voava E você acha legal Essa forma de amar Aí Que ele mostra Pra nós No vídeo Sim Muito bom Isso mesmo Ó turminha Assim A gente fala A respeito Dessa questão Do amor É muito importante Nós vamos Dar nossa pausa De 20 minutinhos Daqui a pouco A gente está voltando Pra segunda aula De história Tá bom? Ó Então ó Já já a gente Vamos Cortar a aula Ó Depois quinta Acabou As duas aulas Olá Beijo Pra quem entrou Agora Lembra Tem live Da Reddit Hoje Tá bom? Ó Beijos Da Dona Mazei Tchau Pro Tchau 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 Tchau